O VIDEIRA Pela uma branca que se vai embora Chora a vitreira, vitreina e chora Pela uma branca que se vai embora Nossa senhora rapariga, vamos cada um fim de mar Nossa senhora rapariga, vamos cada um fim de mar Chora o VIDEIRA, vitreina e chora Pela uma branca que se vai embora Chora o VIDEIRA, vitreina e chora Pela uma branca que se vai embora Depois de feita a vinima Vamos as uvas pisar Depois de feita a vinima Vamos as uvas pisar Chora o VIDEIRA, vitreina e chora Pela uma branca que se vai embora Chora o VIDEIRA, vitreina e chora Pela uma branca que se vai embora O VIDEIRA, vitreina e chora Pela uma branca que se vai embora Chora o VIDEIRA, vitreina e chora Pela uma branca que se vai embora Chora o VIDEIRA, vitreina e chora Pela uma branca que se vai embora Pela uma branca que se vai embora Marecer AVA